E uma parte muito importante no desenvolvimento de jogos é o FPS, ou a grosso modo aqui, o controle de imagens por segundo, que será gerado no seu computador. E a gente controlando isso, nós vamos padronizar a velocidade do seu jogo, independentemente do processador que está rodando. Basicamente, o FPS ali, ele vai gerando várias imagens por segundo. E dependendo do processador que você está rodando o seu jogo, ele pode gerar 300 imagens por segundo, ou 60, ou 20, ou 5. Então, para que a gente possa padronizar e controlar isso, nós vamos utilizar uma variável, FPS, que vai controlar para a gente aqui, utilizando uma função própria do Pygame, que é o pygame.time.clock. Essa nossa função do Pygame vai basicamente controlar para a gente aqui a quantidade de imagens geradas por segundo. Então, assim, nós vamos ter a nossa taxa de FPS. Agora, aqui embaixo, dentro do nosso loop principal, perto de onde nós atualizamos a tela, eu vou dizer que nós vamos atualizar a tela aqui 60 vezes por segundo. Então, eu vou pegar a minha variável FPS e vou dar um ponto tick, que é uma função própria lá da nossa variável. Dentro dela, nós vamos colocar a quantidade de FPS que nós vamos ter nesse jogo. Por exemplo, eu posso colocar 30. E olha a diferença na velocidade da reprodução do jogo, agora que nós vamos padronizar essa velocidade. Então, independentemente do computador que estiver rodando, essa velocidade vai ser assim, bem devagarzinho. Agora, se eu colocar aqui 60 e rodar o jogo novamente, note que a velocidade vai estar bem maior agora. Então, nós vamos fazer o seguinte. Para que a gente possa padronizar também... Então, nós podemos fazer o seguinte. Vamos padronizar a taxa do nosso quadro aqui em 60, para que qualquer computador possa rodar esse jogo aqui em 60 FPS. E também para otimizar o jogo no computador dela. Mas, por enquanto, vamos deixar a 60. E aqui, nós podemos aumentar a velocidade da bolinha e dos jogadores para 6. Então, agora, se eu rodar aqui, o jogo já vai estar bem mais rapidinho já. A bolinha e os jogadores. Mas o nosso player 1, quando nós pressionamos alguma tecla, ele volta para a speed normal dele. E isso porque, dentro do nosso código, nós estamos definindo que a velocidade dele vai para menos 1. Então, nós temos que definir aqui também que é menos 6 e 6. Agora sim, se eu rodar o jogo. Agora, ambos os players têm a velocidade aumentada, a bolinha também. E agora, nós temos esse controle de FPS no nosso jogo.